Tanto tempo se passou e tanta coisa aconteceu e eu fiz penulíquo, mas eu choro, fico em casa, vendo os vídeos, lembrando as coisas. Tanta gente que me disse não, tanta gente que me abraçou, tanta família que eu fiz, né? Eu queria tocar uma música que há muito, muito tempo não toco dela, que era uma música que eu só tocava nos primeiros shows de Japanese Food. Eles não sabem tocar, mas eles conhecem a música e alguns já tocaram alguma vez comigo. Então se a gente errar, já era. Mas a gente vai tocar o movimento da espada. Vejo uma passagem curta, vem a multidão, só um lado e muita ideia e eu detesto tudo. A terra desmontada, dentro dessa voz, movimento da espada, quando o movimento em mim procura a morte. Deus é neutro, Deus é justo, nada vai fazer parar. Vem o cores e o sorriso corre, máquina da rosa. Vem a hora triste, a hora noite, que se parte em solidão. Você roda, você fuma, mas você não dorme. Todas as questões de vento, vem pra te levar. Vem o cores e o sorriso corre, maqui. Vem o cores e o sorriso corre, máquina da rosa. Vem o mundo. Corre máquina na rosa Vem a hora triste, a hora à noite Que se parte de solidão Você roda, você fuma Mas você não come No fundo do oceano Onde vou te jogar Onde não afundar os sonhos Em meio aos sinais E buscar os Onde vou te encontrar Onde irei resgatar os planos Onde vou te encontrar Se inscreva no canal Se inscreva no canal